O Episódio 77 Parte 2 de Skiber Toilet finalmente foi lançado E esse episódio está insano Cheio de easter eggs, curiosidades, novos personagens e coisas sobre o passado da série E é sobre tudo isso e muito mais que estaremos analisando o Episódio 77 Parte 2 de Skiber Toilet Então sem mais enrolações, vamos para o vídeo Bom pessoal, após muito tempo de espera, finalmente o Episódio 77 Parte 2 foi lançado E olha, comparado a parte 1 do episódio, eu acho que esse aqui está sensacional Mas antes de começar eu quero dar alguns avisos O primeiro deles é que se você não for inscrito no canal, por favor se inscreva no canal Ative o sininho das notificações e deixe o seu like A segunda é que você pode entrar no nosso servidor do Discord, no primeiro link aí da descrição Lá a gente pode interagir, bater um papo e conversar mais sobre a série de Skiber Toilet Então se você puder, dá uma passada lá E a terceira é que finalmente eu vou voltar com os vídeos pessoal Eu tive que diminuir a carga horária dos vídeos e parei de postar vídeos na última semana Por motivos de prova e coisas da escola Mas agora que elas acabaram eu posso voltar com os vídeos Então não se preocupem que os vídeos vão voltar ao normal Agora dado esses avisos, vamos para a análise O Episódio 77 Parte 2 começa do mesmo ponto em que paramos na parte 1 Com o Skiber Toilet Musculoso falando Vamos nessa Porém diferente da parte 1, agora acontecem algumas coisas a mais Após o Skiber Musculoso falar vamos nessa, 2 Astro Toilets aparecem Então eles começam a atacar nossos agentes que rapidamente se viram e revidam Porém o nosso amigo Skiber Swat acaba sendo atacado por 2 Astro Toilets de uma vez Com isso ele não consegue se defender Então o nosso pobre cameraman vai em direção a eles para ajudar Ele consegue derrotar um pequeno Astro Toilet e afastar outro Astro Toilet O Skiber Swat até tenta derrotá-lo Porém ele escapa e mais 2 Astro Toilets aparecem Porém fazendo uma manobra muito legal ele lança sua foice em direção a eles Decapitando os 3 E com muito estilo sua foice volta para ele Que faz um giro com elas mostrando quem é que manda Logo em seguida ele sai do local Porém acaba deixando algumas coisas para trás Então o nosso pobre cameraman encontra essa foto Onde conseguimos ver 6 agentes aqui na frente Vestidos da mesma forma que o Skiber Swat Dando a entender que ele fazia parte desse grupo Seguido da frase Serviço Especial de Defesa do Governo E lá em cima podemos ver que essa imagem é datada de 1986 E no canto superior direito conseguimos ver a escrita Alpha Hills Dando a entender que a foto foi tirada em Alpha Hills Que como já sabemos é um laboratório O mesmo onde ficava a base dos Skiber Onde o cientista foi morto Porém não bastando isso ao fundo conseguimos ver mais um detalhe Podemos ver um ponto de interrogação com uma seta Indicando para um personagem E esse personagem é ninguém mais ninguém menos Que o próprio agente secreto Ele parece estar olhando em direção a quem está tirando a foto Logo ao lado também conseguimos ver uma espécie de cientista E um outro agente que parece do mesmo grupo que aqueles Porém a gente vai comentar mais sobre essa foto depois Logo em seguida um grande barulho é ouvido E um daqueles Astro Toilets que estava atacando antes É jogado em direção ao nosso cameraman Ele dá vários tiros E vemos que ele está enfrentando ninguém mais ninguém menos que o DJ O DJ ataca com seus lasers Porém o Astro Toilet revida Só que aí o DJ usa sua habilidade especial Em que ele usa ondas sonoras para segurar os tiros E como já se não bastasse isso Ele devolve os tiros ao Astro Toilet Então após ser atacado O Astro Toilet recebe uma forte onda de energia da câmera aranha E é derrotado Então nosso pobre cameraman se vira E vemos esse Astro Toilet Que é o mesmo do episódio 77 partiu Bem, não é o mesmo porque aquele foi derrotado Mas ele é do mesmo tipo Ou será que ele é um clone? E cara, quando eu vi essa cena pela primeira vez Eu jurei que era o Titan cameraman Só que pra nossa infelicidade Na verdade não é ele E se trata de um large cameraman melhorado Mas que ainda se parece com ele O Astro Toilet tenta revidar Porém o large cameraman se defende usando um escudo de energia E parte pra cima Puxando sua nova espada Que tem uma espécie de motosserra anexada E com isso o large cameraman tritura o cérebro do Astro Toilet Aqui conseguimos ver ele melhor E vemos que sua camisa é da coloração vermelha E curiosamente esse é o mesmo cameraman Que estava em reparos no laboratório Aquele mesmo que estava na cadeira de rodas se não me engano O que é algo bem legal já que mostra que os cameramans realmente são reparados depois das batalhas De repente quatro Astro Toilets aparecem E o large cameraman usa uma espécie de arma gravitacional Igualzinha que o Titan cameraman tinha Ele atrai de forma muito rápida um Astro Toilet E exploda em sua cabeça com essa nova arma Ele ataca mais dois Astro Toilets Porém só consegue derrotar um deles Com isso ele é forçado a se defender Porém aqueles dois Astro Toilets são rapidamente finalizados E ao se virarmos conseguimos ver que na verdade não é só um cameraman que veio nos ajudar E sim uma frota inteira composta de large cameramans Cameramans normais Porém com essas armas novas Também conseguimos ver lá no fundo aquelas câmeras Que segundo algumas pesquisas minhas são chamadas de câmeras orbitais E é claro as câmeras aranha Também conseguimos ver lá no fundo aquilo ali Que parece uma espécie de carrinho ou canhão Porém devido a iluminação dá pra ver direito Ah e uma das coisas engraçadas é que no meio de toda essa batalha A gente consegue ver um cara simplesmente fazendo flexão Só que o mais impressionante não é isso O mais impressionante é que ele simplesmente consegue se levantar Sem fazer nada demais Esse aí tá em busca do Sheik Logo em seguida o cameraman se vira E vemos que um novo astrotorite aparece Mais um daqueles Porém ele é atacado por uma espécie de energia estranha E logo vemos que aquilo se trata de nada mais nada menos Que os plungers da nova camerawoman melhorada Ela aparece voando com esses dois plungers E ataca aquele astrotorite Então de repente ela puxa quatro lasers azuis E derruba o astrotorite Que é finalizado pelo large cameraman E ao fundo conseguimos ver o mesmo cara da selecção fazendo aquela pose dali Que bem Ao fundo também vemos essa câmera aranha passar aqui Ou pelo menos parece uma só que muito maior Então o nosso cameraman se vira E conseguimos ver duas coisas bem curiosas A primeira é o skimming musculoso falando caramba Provavelmente falando dos upgrades da câmera woman E a segunda que é bem engraçada é Esse cameraman usando um fone com uma orelha de gatinho Parece que esse episódio tá bem zoeiro Logo em seguida a câmera woman aterriza E conseguimos ver ao fundo o skibid da serra A câmera aranha que tava nos acompanhando no episódio inteiro Sabemos que é ela devido a estar com o cientista ali E conseguimos ver mais dois cameramans Só que um deles anda meio sus Mano, por que tu tá virando essa câmera aí? Por que tu tá olhando aí? Ah, e lá em cima a gente consegue ver mais uma daquelas câmeras orbitais passando É muita câmera Então a câmera woman estende a mão para nos ajudar Só que o nosso cameraman tem uma espécie de alucinação ou uma visão Em que mostra a câmera woman na sua forma humana E ela fala Essa fala complementa a descrição do vídeo Que fala que os cameramans estão buscando vingança pelos seus irmãos Então o nosso cameraman se levanta com a ajuda da câmera woman E dá o joinha Encerrando a parte 2 Meu amigo, sem dúvidas essa parte foi muito melhor que a primeira Não que a primeira parte tenha sido ruim Já que ela não foi Mas pra mim essa parte aqui foi muito mais insana Mostrando novas coisas da história Mais batalha e novos personagens Tudo o que o fã de Skibid Twilight quer Agora vamos voltar um pouco e comentar algumas coisas curiosas Bom, a primeira delas é que existem muitos AstroToolits A gente conseguiu ver muitos AstroToolits nesse episódio Só que um detalhe especial que a gente viu é que diferente de outros Skibids e cameramans com armas normais Que sofriam muito, mesmo em grande quantidade, pra derrotar apenas um AstroToolit Esses membros especiais do esquadrão do G-Man e esses cameramans com armas melhores Conseguem facilmente derrotar o AstroToolit Tirando aquele nosso pensamento de que pra derrotar os AstroToolits A gente tinha que unir um monte de gente Sendo que na verdade não A gente só precisa da arma certa e das pessoas certas A segunda coisa curiosa é aquela foto deixada pelo Skibid Swat Bem, não importa muito qual seja o motivo Só que conseguimos ver coisas bem curiosas nela Como eu já mencionei anteriormente Conseguimos ver esses agentes especiais Que segundo a descrição da imagem trabalham por um serviço especial do governo Conseguimos ver o agente secreto, um cientista e outro membro Porém outra coisa curiosa é a seguinte Três personagens estão com o rosto tampado e com essa máscara O que impede a gente de ver suas identidades Porém esses três não estão assim Eles estão mostrando o rosto O que talvez nos sugere que esses três ainda estejam vivos E talvez tenham se tornado Skibid Swat O que reforça ainda mais isso É que ao fundo conseguimos ver esse cientista Que olhando aqui parece muito aquele outro cientista Que a gente sabe que também está vivo E também conseguimos ver um agente secreto Que também não está com o rosto tampado E ele está vivo Então será que esses personagens que não estão com o rosto tampado São personagens que ainda vão aparecer na série? Bom, fica aí a teoria A segunda coisa que eu tenho a falar é sobre os upgrades dos cameramãs Eu achei eles muito criativos e muito legais Já que a gente nunca tinha pensado Nunca tinha visto algo parecido O que na minha opinião essas coisas assim Deixou muito mais legal Já que diferencia muito de outras séries Como o multiverso E mostra que o da Fuck Boom é muito criativo Outro detalhe legal é a quantidade de easter eggs E detalhes que o da Fuck Boom colocou no episódio Como eu falei de alguns Como os vários cameramãs Aquele cameraman fazendo flexão Esse cameraman aqui que tem esse fone diferente Com orelha de gatinho Sabe? E essas coisas são detalhes pequenos Mas que pelo menos pra mim Deixou tudo muito mais legal Sem contar os upgrades da camera woman Que foram de longe os mais legais Já que ela simplesmente ganhou mais dois desentupidores Daqueles de metal Um outro detalhe que eu tenho pra comentar com vocês É que nessa parte aqui A gente consegue ver esse large cameraman Mexendo nessa espécie de arma E logo embaixo conseguimos ver essas luzes Que se parecem muito com um daqueles carros Que foi vazado em alguns spoilers Então eu acho que aquele large cameraman é quem pilota aquele carro Ou pelo menos a arma daquele carro Já que ele parece estar controlando algo Que conseguimos ver se mexendo nas sombras Também conseguimos ver que por mais que todos os agentes tenham recebido upgrades As armas de todos são diferentes Esse cameraman aqui tem essa arma maior Esses outros aqui tem essas armas menores A camera woman tem desentupidores e armas próprias E os large cameramãs também O que mostra mais uma vez o quanto da Funkbull se importa com cada um de seus personagens Uma outra coisa que eu achei legal É que nessa cena aqui onde a gente vê a camera woman A gente consegue ver bem nos ombros dela Essa espécie de fitas Que pra quem não sabe são fitas de fotos De máquinas fotográficas E ali no canto você consegue ver uma foto Que mostra dois personagens Que eu acho que é a mesma coisa daquela foto do episódio 73 se não me engano Que aparece os plunger da forma humana E a camera woman da forma humana Eu acho que são os mesmos personagens Mas se não for é um detalhe bem curioso Sem contar a coisa mais legal do episódio A fala da camera woman Isso mostra o quanto os cameramãs são unidos Diferente de outros como os TV-mãs que são solitários E até mesmo os skibbers que parecem não se importar tanto com os outros Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise tá pessoal Eu peço desculpas por não ter saído vídeos da semana passada Mas é porque eu acabei tendo provas como eu mencionei anteriormente E eu peço desculpas se minha voz estiver estranha É porque eu tô meio gripado E mais uma vez eu peço pra vocês pra por favor se inscreverem no canal Ativarem o sininho das notificações e deixar o like Vocês também podem entrar no nosso servidor no Discord Acessando o primeiro link aí na descrição É de graça, não custa nada Mas me ajuda muito Então muito obrigado por assistir até aqui Falows e fui Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau Tchau Tchau